Glória Pátis hominibus Pônei voluntades Laudamos Te Benedictimos Te Adoramos Te Glorificamos Te Gracias agimos Tibe Prótero Parnangóriam Tuam Gracias agimos Tibe Prótero Parnangóriam Tuam Domine Deus Ex Celestis Deus Pátria Honri potens Domine Fili Unigene de Jesucriste 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 Glória, glória, in excelsis Deus E te enterra para sumir-nos Bona voluntades, laudamos-te Beneditimos-te Adoramos-te Glorificamos-te Graças agimos-te Próter magna glória antoam Graças agimos-te Próter magna glória antoam Domine Deus Ed celestis Deus Pater Omni potens Domine Fili Unigenité Iesucristi 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 Domine Deus Dê es papel Domine Fili Iesucristi 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 Miserere Miserere Nobis 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 Miserere Nobis